É, naquele speaking, é o fluxo daquele jeitão Segura o boneque É o fluxo, e nós tá como? Nós tá estourado, nós tá na bocada Tudo é o fluxo, e nós tá como? Nós tá estourado, nós tá na bocada O povo É o fluxo, e nós tá como? Nós tá estourado, nós tá na bocada O povo é o fluxo, e nós tá como? Nós tá estourado, nós tá na bocada O povo A vibe é diferente, muito louca Meu irmão O fluxo tá na área Tá botando pressão Quando as novinhas ouve o som Sobe no paredão Empinando a raba Quicando até o chão Quando as novinhas ouve o som Sobe no paredão Empinando a raba Quicando até o chão Quica, quica com a raba Empina, empina com a raba Quando o fluxo toca Nóvinha fica danada Quando o fluxo toca Nóvinha fica danada É o fluxo, e nós tá como? Nós tá estourado, nós tá na bocada O povo É o fluxo, e nós tá como? E nós tá estourado, nós tá na bocada O povo É o fluxo, e nóis tá como, nóis tá estourado, nóis tá na boca do povo É o fluxo, e nóis tá como, nóis tá estourado, nóis tá na boca do povo A vibe é diferente, muito louca meu irmão O fluxo tá na área, tá botando pressão, quando a novinha ouve o som Sobe no paredão, empina a Dua-Raba, quicando até o chão Quando a novinha ouve o som, sobe no paredão, empina a Dua-Raba, quicando até o chão Ô, clica, clica com a raba, empina, empina, empina a raba Quando o fluxo toca a novinha Fica, clica com a raba, empina, empina com a raba Quando o fluxo toca a novinha, fica danada É o fluxo! E nóis tá como, nóis tá estourado, nóis tá estourado, né? Nós tá estourado, nós tá na boca do povo, é o fluxo E nós tá como? Nós tá estourado, nós tá na boca do povo Daquele jeitão É pra tocar no paredão Proposição de Dias Brasil